Mais linda ainda, né? E atenção, presta notícia. É outro de chorar, né? Vou até pegar meu lembro. Ai, ai, ai. Ele que canta a música. Vamos fazer assim, você fica aí, agora longe de mim. Pois é. Mas não estavam juntos outro dia? O que foi que aconteceu? Aí se machucou, aí ela apareceu ajudando ele, não foi? Isso. A gente mostrou o casamento deles em 2020, que foi um casamento lindo. É, porque ele chapou o coco. Ele caiu na escada em casa. E aí ela estava cuidando dele. Ela cuidando, e um casal muito lindo. E olha, gente, no sábado, o filhinho deles completou um ano no sábado. E eles, nesse fim de semana, então, disseram mesmo, oficializaram na sexta-feira o fim do casamento. Com direito a nota oficial e tudo mais. Sim, nota oficial. Até porque o casamento deles foi dessa maneira. E eles mostraram, divulgaram. Então, assim, eu achei até legal. E eu acho que é o quê? Que é isso mesmo. É o fim. Por isso mesmo que já até fizeram esse post oficial. Mas você já reparou, Carol, que quando vem a público assim, que nem aqui, ó, o nosso cico, o marido e o esposo chegou ao fim. Como aconteceu com a Fernanda Souza e o Thiaguinho, é relacionamento que não está em volta. Eu acho. Quando termina numa briga muito ferrena, né, logo depois volta. Aí apaga foto, daí para de curtir, daí discurte. Quando a coisa termina assim, olha, foi uma decisão pensada, a gente resolveu se separar. Aí é o fim mesmo. Eu acredito. Eu acho que já foi muito bem pensado. E esse fim já vem de algum tempo. Por isso é que, então, eles decidiram. Bom, eles fizeram... Ele fez esse post... Você acha que era só um casamento de aparelhos há algum tempo? Ah, acho que há algum tempo, sim. Porque... Porque senão seria isso, assim. Para que eles iam vir já oficializar? Olha o tamanho do gestão lá que eles fizeram, falando que a história foi linda, que chegou ao fim, que o ciclo de marido e esposa chegou ao fim. Mas que como pais, eles vão continuar, lógico, sendo do filho tão amado. Isso para sempre, né? Como a gente diz aqui, não tem ex-filho, né? Escrevo, né, isso em respeito a vocês, que nos acompanham aqui todos os dias. Agradeço muito por todo o carinho conosco e peço que respeitem esse momento delicado para mim e para ela. O pequenininho ainda não entende, né? Porque um aninho não consegue entender o fim dessa relação. Às vezes é até melhor para a criança que não convive, não vai conviver num lar onde não tem amor, onde um só suporta o outro. Às vezes é até melhor para a criança, mas ela não entende ainda não. Então eu acho que é mais respeitar o Lucas Lucco e a Lorena Carvalho, que agora é a ex-mulher dele. Ela falou também? Falou, ela falou sobre essa... Hoje de manhã. Esse texto é dele? Esse texto é dele. Ele foi lá e fez esse post com fotos muito bonitas deles. Essa foto eu acho muito bonita mesmo. Com certeza escolhida a dedo. Mas aí a Lorena veio então e gravou stories para falar que realmente eles estavam juntos desde 2013. É um longo relacionamento. Mas que eles se conheceram no camarim, né? Isso. E daí casaram em 2020. Quer dizer, sete anos de um relacionamento para depois se casar. Tiveram um filhinho, mas não deu certo. E ela, que agora é influenciadora digital, disse que ela precisou levantar a cabeça e seguir em frente. Achei que ela está sofrendo um pouquinho, hein? Vamos ver? Será que é a decisão de terminar perto dele? Não sei, mas eu achei... Eu achei que ela... Muito bonito o que ela disse, mas achei que ela está meio abaladinha. Vamos ver. É tão difícil hoje falar que abriu a câmera para falar com vocês. Mas não posso deixar de agradecer todas as mensagens de carinho e de acolhimento que eu tenho recebido. É um momento muito difícil para mim e para a minha família. Estou muito triste. Não tem por que eu mentir para vocês ou falar algo diferente disso, dadas as circunstâncias. Mas eu tenho muita fé e eu confio muito em Deus e nos desígnios dele para a minha vida. Em todas as dificuldades que eu já vivi ao longo do caminho, ele sempre me amparou, sempre me estendeu a mão e eu tenho certeza que agora não é e não vai ser diferente. Agora preciso levantar a cabeça, seguir em frente. Agora mais do que nunca, principalmente pelo Luca, que ele é muito novinha, Eu acho assim que para ela realmente está muito doloroso e ela fala dessa história de que vai seguir em frente, que vai cuidar dela, que precisa cuidar do filho. Cara, nós temos duas coisas, duas situações difíceis aí. A gente tem o Luca falando de uma separação e ela falando de outro. Sim. Porque a gente não tem aí, os dois não estão na mesma vibe. Não, eu acho que ela ainda tem. Ele dá aquela coisa, imagina aquela coisa assim, o nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim. Acabou, né? Mas temos uma história que já começou a ser escrita como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado. Escrevo isso em respeito a vocês. Agradeço por todo o carinho, peço que respeitem esse momento. Então... Ela já vem naquela coisa assim... Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida. Quase quando ela falou, a Mari, nossa diretora, falou assim, é quando ela disse assim, ah, eu tenho fé, parecia que ela falou assim, eu tenho fé que a gente possa voltar. De verdade, a gente vai voltar. Mas eu acho que ela deixou isso implícito. É, eu acho que... Não partiu dela. É, isso que eu ia dizer, por isso que eu acho que não partiu dela e que eu acho que ela estava muito sofrida. É que a gente tem... Ela tá com uma maquiagem básica, a gente tem filtro de celular, então assim, mas eu acho que tem ali uma tristeza. Não, Carol, não que ela estaria comemorando, mas se fosse uma decisão comum, um acordo, ai tipo, eu tô sofrendo nesse relacionamento, ai não, gente, olha, foi o melhor pra nossa vida, eu respeito ele, o pai do meu filho. Vamos continuar por ele, né, pela amizade, pela criança. E ela deixa claro quando ela fala assim, eu preciso agora levantar a minha cabeça, o Lucas Luca, em momento algum, falou que tá de cabeça baixa. Eu preciso tocar a minha vida, tipo assim, não era o que eu queria. É um momento muito triste pra mim e pra minha família, ela fala, ela não... Quando é aquela coisa, pensar, gente, olha, eu sei que é difícil pra vocês entenderem, não tá sendo fácil pra mim e pra cá, tá sendo difícil, não tá sendo fácil pra mim e pro Lu, não, pra mim e pra minha família. Que pode ser só ela e a criança ou a família abrange muito ali, né? Eu acho que é, pai, mãe, todo mundo envolvido. Não é o Lucas Luca? Não, não é o Lucas Luca, não é, é ela e a família, então tá sendo muito difícil pra ela mesmo. Outra coisa, vocês cortaram o lugar inteiro que ela falou? Não, a gente cortou, mas ela fala que tem bastante. Mas ela fala em algum momento, você chegou a assistir tudo, ela fala em algum momento dele, porque assim, era outro sinal que podia entender se queria ou não. Específico não. Ela, não, né? Eu queria saber se ela falava, tipo assim, olha, eu quero que vocês saibam que o Lucas foi um marido exemplar, foi maravilhoso, me fez muito feliz, foi um parceria, né? Ela também não fala isso. Então assim, ela tá magoada com esse filme. E triste. E se é voltado. Quem sabe, né? Se for pelo bem dos dois e do baby também. Eles estão numa vibe diferente. Então, eu acho que pra ele já era. Será que ele fez como o Gustavo Lima, acordou às duas da manhã? Falou tchau, querida. Não quero mais. Tchau. Chora, me liga. Ah, não sei, quem sabe, né? Precisam de um tempo, algumas pessoas às vezes precisam de um tempo pra refletir, pra saber se realmente... Porque às vezes o homem tá decidido, mas a mulher...